A Polícia Militar do 10º Batalhão recuperou um veículo furtado da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvo Pastoril do estado de Rondônia e Daron, em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Após uma denúncia anônima, a picape foi localizada no interior de uma mata que dá acesso às linhas 184 e 180 lá do norte, zona rural do município de Rolim de Moura. Uma equipe de rádio-patrulha da Polícia Militar foi ao local junto com o funcionário da Idaron e a perícia técnica para a coleta de informações e registro da ocorrência. De acordo com as informações da polícia, o veículo estava trancado, sem as placas de identificação, chave de ignição e sem os adesivos da Idaron. Uma chave reserva foi utilizada para encaminhar a picape até o nispe da cidade, onde foi apresentada. Os demais objetos furtados até o momento não foram localizados.